Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Estamos aí da transformação de soma para produto para função seno. Bem, pessoal, sobre isso tem duas coisas a dizer. Uma é a questão de pré-requisito, né? Para você poder conseguir fazer isso, tem que saber soma de arco, né? Então, no caso do seno, minha terra tem palmeiras onde canto sabre A, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Já botei aqui o seno de A mais B e o seno de A menos B. Tranquilaço? Deixa eu pegar a caneta azul aqui. Porque a outra consideração que eu tenho para fazer não é nada nobre. Gente, quando eu era aluno de pré-vestibular, eu decidi que não ia estudar essa matéria. Eu achei ela dificílima, impossível de aprender. Eu tinha estratégia de estudar as matérias que eu considerava que caía mais. Até deu certo, beleza. Agora, faltou alguém me chacoalhar e dizer que é assim, Remo, uma matéria tranquila, dá para aprender sem nenhum mistério. Vocês vão ver que nós vamos fazer pequenos artifícios aqui, mas não é nada demais. A demonstração de soma de arco que a gente tem aqui no começo... Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal que foi justamente isso, né? É uma demonstração de mais fôlego. Também não é uma demonstração tão... Isso chega a ser impossível, não. Mas é uma demonstração de mais fôlego do que essa. Vocês vão ver que são artifícios que não tem nada demais, beleza? Então, começamos aí com seno de A mais B e seno de A menos B, aí bonitinho. Então, deixei aqui o bizu para eu me lembrar que a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar eles. Então, ó, esse mais esse aqui do lado esquerdo, o que é que eu vou ter? Vai ser seno de A mais B mais seno de A menos B, beleza? Bem, pessoal, esse aqui é igualzinho a esse. Quando eu somo duas coisas iguais, é a mesma coisa que eu multiplicar ela por 2, não é verdade? Então, vai dar 2 seno de A cosseno de B. Tranquilaço até aí? Agora, como eu estou somando esse aqui, que é igual a esse, mas só que um é positivo, outro é negativo, quando você soma um... Pega um número e subtrai dele mesmo, o resultado é zero. Então, esse pedaço aqui desaparece. Show de bola até aí? Ok. O segundo passo está aqui. É substituir A por P mais Q, dividido por 2, e B por P menos Q, dividido por 2. Eu vou fazer aqui despacito, tranquilaço, para que a gente veja como é que é, tá? Então, seno. Vou botar colchete para ficar bonitinho. Quem é A? No lugar de A, vou botar P mais Q, dividido por 2. Quem é B? Mais B, né? P menos Q, dividido por 2. Fechei, tranquilaço, assustador, não é? Gente, vocês vão ver, o resultado é lindo, tá? Então, seno de colchete A. Quem é A? P mais Q, dividido por 2. Menos B, menos P, menos Q, dividido por 2. Coloca aqui entre parênteses, para ficar bonitinho. É igual a 2 seno de A. Depois eu vou substituir por essa guerra toda aqui. Cosseno de B, que depois eu vou substituir por essa guerra toda aqui, tá? Só não vou fazer agora por questão de espaço. Agora, olha só como é que vai ficar. Seno P mais P, 2P. Só que é dividido por 2, então dá P. Q menos Q é 0. Opa, só é isso mesmo. Show de bola? E aqui, o que é que eu vou ter? Seno. Quem é que vai ficar aqui dentro? P menos P, dão-se as mãos e vão embora. Q menos menos Q é Q mais Q. Então, 2Q dividido por 2, seno de Q. Beleza? Agora, para terminar a fórmula, basta substituir. Seno. Quem é A? P mais Q dividido por 2. E quem é B? Cosseno de B é cosseno de P menos Q dividido por 2. Está aí demonstrada a fórmula bonitinha. Está bom? Agora, se eu quiser subtrair, tá? Agora, pessoal, o que vai acontecer se eu subtrair um do outro? Então, seno de A mais B menos seno de A menos B. Bem, pessoal, se eu subtrair, quem vai desaparecer dessa vez é esse aqui, porque eles são iguais. Na hora que eu subtraio, ele desaparece. E esse aqui vai dobrar. Por quê? Uma coisa menos menos, né? Então, mais uma coisa. Como eles são iguaizinhos, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 2, seno de B, cosseno de A. Beleza? Agora, quanto é que dá A mais B? Vai dar P. Tem dúvida disso? Dá uma olhada no desenvolvimento, ó. A mais B é isso aqui, tudo que dá P. Enxergaram? Mesmo raciocínio que você fez na fórmula anterior. Menos o seno de A menos B. Quem dá A menos B, ó? A menos B, desenvolveu, desenvolveu, deu Q. Show de bola? Então, seno de Q é igual a 2. Quem é seno de B? Seno de P menos Q dividido por 2, que multiplica o cosseno de A, no caso é P mais Q, dividido por 2. Está aqui, bonitinha a demonstração. Show de bola? Bem, uns exercíciozinhos para a gente fixar, para ver que não é nada demais, tá? Então, quanto é que é o seno de 40 mais o cosseno de 10? Gente, a fórmula é seno mais seno, então tem que substituir aqui. Como é que você substitui o cosseno de 10 pelo seno de alguma coisa? Seno de 40 mais seno de 80. O S não sabia disso, não? Deixa eu desenhar um triângulo retângulo aqui, com um ângulo de 10 e um ângulo de 80. Ele vai ter uma carinha mais ou menos assim, tá? Esse aqui é ângulo de 10 e esse aqui é de 80. Quem é cateto adjacente para o ângulo de 10 é cateto oposto para o ângulo de 80. Então, basta você ver aqui que quem é cosseno de 10 vai ser seno de 80. Enxergaram? Beleza. Agora eu vou trocar de ordem só por uma questão de conforto, tá? Vou botar um número maior na frente. Seno de 80 mais o seno de 40 graus vai ser o quê? Bem, duas vezes da fórmula, tá? Duas vezes o seno do quê? Soma os dois. 80 mais 40. E divide por 2, tá? Soma dividido por 2. Que multiplica o cosseno da diferença 80 menos 40. Você já sabe até que vai dar 40, né? 80 menos 40. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, duas vezes o seno de 60 graus, que multiplica o cosseno de 20 graus, tá? Então, vamos lá. 80 mais 40 é 120, dividido por 2, 60. 80 menos 40 dá 40, dividido por 2, 20. Só que o seno de 60 graus é conhecido, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 20, eu não tenho a mínima ideia de quanto seja, deixa ele quieto aí. O 2 corta com 2. Então, a resposta razoável que você tem aí é raiz de 3, cosseno de 20 graus. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue. Bem, fatore. Aplicação direta de fórmula, por enquanto, né, pessoal? Então, já está todo mundo com seno, vai ter o quê? Vou ter... Isso tudo aqui vai ser igual a duas vezes da fórmula, vezes o seno de alguma coisa, que é a soma dos dois, dividido por 2. Então, 3x mais x, 4x. 4x dividido por 2, que multiplica o cosseno de alguma coisa. Cosseno de quem? 3x menos 2x dá 2x. Tudo isso dividido por 2. Então, continuando aqui, vai ser duas vezes o seno de 2x, que multiplica o cosseno de x. Bem, esse cara daqui, ele está pensando, tá? Ele está pensando em minha terra, em Palmeiras, onde canto o Sabiá. Por quem que eu vou poder substituir essa criança daqui toda? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, é seno de x, cosseno de x, mais cosseno de x, seno de x, é a mesma coisa, então basta multiplicar por 2. Tranquilaço? Então, voltando para a minha caneta azul, o que é que eu vou ter? Duas vezes, essa criança aqui toda, no lugar dessa daqui, vezes, duas vezes, seno de x, cosseno de x, esse cosseno de x é o outro, ele está do lado de fora, então vamos colocar ele aqui, ó, cosseno de x. Então, ficou 2 vezes 2, 4. Seno de x é isso aí mesmo, vezes cosseno, cosseno de x, então, cosseno ao quadrado de x. Gente, tranquilaço? Viram que o Remo há quantos anos atrás? Poxa vida, tem mais uma conta para fazer, 54 agora, para 18 naquela época? O tempo passou, gente. Poderia ter aprendido isso, era só não se assustar. Peguei para preparar essa aula aqui, em 15 minutos a aula estava preparada, e vocês também aprenderam em menos de 15 minutos? Show de bola, pessoal. Então, fica como sempre, aquele abraço.